Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E pessoal, venho aqui pra vocês pra falar dos tênis mais bonitos do canal. Vídeo diferente aí pra vocês, espero que gostem. Vou falar pra vocês sobre os tênis com o melhor visual de todos que eu já citei aqui no canal. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Dá uma chegadinha aqui pro lado, pessoal, pra mostrar aqui os tênis pra vocês. Falando do primeiro da lista, temos o Nike Renew Ride 2. É um tênis que nessa cor que eu tô colocando aqui pra vocês, pessoal, colorei, muito legal, muito boa aí. Essa mescla aí do cinza com azul ficou muito legal, pegou muito bem. É um tênis que eu achei lindo quando eu vi no site. E quando eu coloquei ele nas mãos, coloquei ele nos pés, eu achei que foi um tênis muito bonito. É claro que o tênis não vai servir pra ser um pau pra toda obra. Ou um tênis aí, como no citado no vídeo anterior, pode ser usado pra fazer de tudo. Mas é um tênis que tem uma chapa boa, uma chapa bonita. Um tênis de corrida, tá, pessoal? E ele tá na faixa de preço aí, pessoal, entre R$250 a R$300. Temos aí, pessoal, Adidas Alpha Confi. Na Netshoes ele tá como Run TD. Tênis que eu achei lindo nessa cor que tá aí, que eu tô mostrando aí pra vocês, pessoal. É um amarelo marca-texto lindo, uma cor que eu não tinha visto em nenhum outro tênis. É um vídeo recente que eu já coloquei no canal, pessoal. Se você não viu ainda, vá lá. Vale a pena você conferir esse tênis, porque é um tênis muito bonito, como você tá vendo aí. Tênis de corrida. E ele tá na faixa aí, pessoal, de R$230 a R$250. Vamos combinar que ele tá com um ótimo preço, visto que eu paguei R$280, tá, entre R$230 a R$250, uma boa. Então, se você gostou do tênis aí, do visual, não deixe de comprar, porque eu vou deixar todos os links e todos os tênis citados aqui neste vídeo na descrição, beleza, pessoal? Se você gostou aí de um dos tênis que eu tô citando aqui no vídeo, tem link na descrição com preço em promoção, tá ok? Vamos pro próximo da lista, pessoal. Nós temos aqui agora Nike Air Max Impact 2. É esse tênis que tá aí, pessoal. Eu gostei muito dessa cor também, da mescla de cores que foi colocada nesse tênis. Esse amarelo com branco, esse roxo, ficou lindo. Tênis que tem uma composição muito boa. Tênis macio, tênis de basquete, tá, pessoal? Você pode usar pra basquete, é claro, mas casualmente também ele vai ficar muito legal, muito bonito nos pés. Você que curte um tênis boot, um tênis que vai um pouquinho além aí daquele ossinho, né, que vai no calcanhar, ele é um ótimo tênis, tênis midi, nessa cor que tá aí, pessoal, ele tá lindo, super lindo, eu recomendo demais. E ele tá no preço aí entre 320 a 350 reais. O próximo da lista, pessoal, é um tênis citado também no último vídeo que eu coloquei no canal, que é o vídeo dos oito tênis faz tudo, é o Adidas Response Super. Eu achei esse tênis lindo, tão lindo, que eu tô com ele usando casualmente e usando também pra fazer caminhada, tá, pessoal? Às vezes, de vez em quando, eu faço uma corridinha com ele também. O tênis que eu tô pondo aí pra jambrar, tá, pessoal? Gostei muito desse visual aí, dessa cor, tá? Tanto é que eu tô usando ele no meu dia a dia, então recomendo bastante. E ele agora, pessoal, ele tá na faixa aí de 350 a 400 reais. Outro tênis que eu coloquei na lista dos oito tênis faz tudo, pessoal, é o Nike Quest 4. Tênis lindo, essa cor aí, pessoal, é lindo demais. É uma cor bem sóbria, uma cor de sapatênis, você pode usar ele pra corrida, pra trabalho, pra passeio, na escola, nos seus treinos na academia. E pode usar até como uma calça esporte fino, dada a sobriedade das cores. Esse tênis, pessoal, tá aí na faixa de 300 a 480 reais. O próximo tênis da lista, pessoal, é o Adidas Kurt Vision 3. Tênis de basquete. Um tênis que é bem robusto, pesado, mas que a gente vê que tem uma qualidade visual muito boa. É um tênis que também pode ser usado casualmente, pessoal. Você pode ir pra escola com ele, passear com ele. Eu não recomendo muito você trabalhar com ele. Você que anda muito no seu trabalho, você tem que caminhar muito, ele não vai ser muito legal porque a pisada dele vai ser muito dura. Mas que é um tênis muito bonito, é. Então por isso ele tá na lista. E o preço dele varia entre 330 a 500 reais. Estamos agora, pessoal, com o Giannis Immortality. Tênis feito aí em parceria com o jogador de basquete Giannis Antetokounmpo. Já foi campeão aí da NBA. Tênis lindo. Super lindo. Muito bonito. Pra mim, um dos mais bonitos do canal. Eu não vou colocar aqui uma lista. Eu não vou colocar que ele tá em primeiro lugar. Mas ele tá aí no meu top 3 facilmente. Dos mais bonitos que já passaram pelo canal. Ele tá entre os top 3 sim, pessoal. Tênis muito bonito. Tênis de basquete. Nessa Color Ray que tá aparecendo aí pra vocês, tá? Tênis que pode ser usado casualmente também. Você pode usar aí pra passear. Com certeza você vai chamar muita atenção com esse tênis. E ele tá aí na faixa dos 380 a 400 reais. No momento da gravação desse vídeo. E agora, pessoal, eu vou falar do último tênis da lista. Que é o Adidas Capture Super. Essa Color Ray aí que tá aparecendo pra vocês aí. É uma Color Ray muito legal. Uma combinação de cores muito bonita. Verde com azul. Com preto em black piano, entendeu? Achei muito interessante esse tênis. Tênis robusto. É um tênis muito pesado. É um tênis feito pra você usar casualmente, tá? O único tênis casual dessa lista aqui é o Capture Super. Tênis que tem a tecnologia Boost. Mas que é um tênis pesado. Tênis parrudo. Mas é um tênis que é legal pra passeio apenas, tá, pessoal? Não é um tênis tão versátil assim. Mas só que a chapa dele, o shape dele é um shape muito legal. Um tênis com um visual muito bonito. E a faixa de preço desse tênis é de R$380 a R$500. E essa foi minha lista. A lista dos oito tênis mais bonitos do canal, tá, pessoal? Isso aí são tênis que eu já fiz aqui no canal. Então se você tá interessado em assistir a análise de algum desses tênis, você pode acompanhar aí no canal que tá sim aí a análise, review, onfit desses tênis aí. Tem tudo completinho aí a respeito desses tênis que eu citei aqui neste vídeo. Falando novamente que eu vou deixar o link com o preço promocional de todos os tênis citados aqui no vídeo na descrição, beleza? Se você tá afim de comprar um desses tênis aí, compre no meu link, tá ok? Você vai me ajudar a trazer mais tênis pro canal, ajudar mais pessoas a decidirem qual tênis comprar, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, vídeo de lista aqui pra vocês. O vídeo diferenciado, mostrando aí os mais bonitos do canal. Espero que você tenha gostado. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Valeu e até mais!